Olá, pessoal! Como você está? Como é que você está? Tudo bem, teacher? Para tudo! Que arco é esse? Por que você está usando isso? Isso aí é seu? Hum... Ele é lindo, não é? Mas não é meu. Ele é da minha filha, Luísa. Mas sabe por que eu resolvi botar ele? Porque eu estou em ritmo de recesso! Vocês se lembram que semana que vem nós não teremos aula, que nós teremos uma semaninha para descansar e para colocar as atividades em dia, claro, né? Se nós não colocamos as atividades em dia, é um grande momento para a gente colocar e voltar lá na primeira semana de agosto com todas as atividades em dia. Fica ligado nisso! Mas, se você está com tudo em dia, só tem as atividades dessa semana, olha só! Por que você não faz um dia do cabelo doido? Do cabelo maluco? De repente prender ele assim? Fazer alguma coisa? Hoje eu vim nesse ritmo, mas vocês têm atividade para essa semana. Let's start! Vamos lá, então, pessoal! Olhem só! Nós, na semana passada, falamos sobre os animals, né? Então, os nossos exercícios dessa semana são sobre animals. Combinado? Let's start! Vamos começar! Vamos lá, então, para o nosso primeiro exercício. Pegue aí o seu caderno, escreva lá na primeira folha em branco. July 22nd, 2020, que é o nosso dia de hoje. Pule uma linha e escreva assim, ó, Exercises. Pule mais uma linha e escreva. Marque a opção que apresenta o nome do animal desenhado. Vamos lá ver como é que vai ser? Então, você tem aqui os animaizinhos que nós estudamos, certo? Então, ali no primeiro tem um cachorro. Você não precisa desenhar no seu caderno o cachorro. Você só vai escrever a letra que tem o nome do cachorro. A, B, C ou D. Combinado? Então, você vê letra A, Frog. Letra B, Duck. Letra C, Han. Letra D, Dog. Qual dessas quatro letras tem a palavra cachorro em inglês? Isso mesmo, a letra D. Então, lá no seu caderno só coloca assim, ó, D. Na linha de baixo, qual é o próximo animal? Uma vaca. Como é que se fala vaca? Aí você vai ver onde está escrito, qual é a letra que está escrito vaca. E você vai escrever a letra, certo? Aqui você tem, além do cachorro, a vaca, o gato e o cavalo. Continuando, nós temos aqui o peixe, o pato, o coelho e a ovelha, certo? Coloca lá, então, as letras com a escrita de cada um desses animaizinhos. Combinado? Pulem mais uma linha e escrevam assim, what animal is this? Que animal é este? Aí você vai pular mais uma linha e vamos ver como é o exercício. Olhem lá. Você está vendo as figuras? Não precisa desenhar. A teacher está chamando a atenção, mais uma vez, para isso, que não é necessário desenhar. Combinado? E aí, como é o nome daquele primeiro animal em inglês? Isso mesmo, pig. Então, você vai lá no seu caderno e escreve pig. Na linha de baixo escreve ovelha, na outra linha cavalo. Aí você tem esses quatro animais e mais esses quatro animais aqui. Combinado? Quando você acabar esses dois exercícios, tira uma foto e posta lá na plataforma para a teacher. Ok? Aí o que eu vou querer que você faça? Se você não puder postar na plataforma, manda para a teacher através do WhatsApp, sempre dizendo o seu nome e a sua turma. Estou esperando a sua atividade, combinado? Eu ainda estou aqui com o meu arco emprestado, bem fashion, não é? Assim, eu ainda estou com ele aqui para desejar a você uma excelente semana de descanso. Para que você brinque, para que você estude também um pouco, mas para que você descanse, para a gente voltar para o segundo semestre com a corda toda, com mais gás ainda para estudar. E eu, a teacher Flávia, vou estar aqui te esperando. Combinado? Kisses! Bye bye!